E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês Chara eu saber de você, tá travado? Não tá conseguindo passar do level 170, né? Eu sei disso, eu sei E eu fiquei a noite toda em claro Pra descobrir tudo que você precisa saber Pra você conseguir chegar no level 190 Tranquilamente Vou ser sincero pra você, não sou hipócrita Eu comprei, né, o Expresso Pro level 190, por quê? Porque eu sou criador de conteúdo, gente, eu preciso Tá mais avançado Do que a maioria da galera pra poder Entender a mecânica do jogo Poder carregar A galera que tiver aí na live, vamos fazer a missão Vambora, todo mundo junto e tal Conhecer como funciona o jogo Mas eu passei a noite em claro Pra poder mostrar pra vocês aí Como vocês vão destravar dentro do jogo Beleza? Antes de qualquer coisa, deixa aquele likezão Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você Não perder as lives Não perca as lives, que nas lives a gente se ajuda Muito, tá? Na live de ontem Um dos tops templários do servidor Entrou na live, entrou aqui na cal Comigo, conversou, explicou muita coisa Abriu a mente de muitas pessoas que estavam na live Não quer perder essas oportunidades? Então não perca as lives, beleza? A primeira coisa que você vai fazer agora aí É fazer o seu cadastro na CoinEx Porque se você gosta de NFT e não conhece a CoinEx Tá dando mole, porque a CoinEx é a corretora que tem mais criptomoedas GameFi e DeFi do mercado, beleza? Uma outra coisa Se você quer botar cash em qualquer jogo Seja lá NFT ou não E você quer comprar gift cards A melhor opção pra você é o Rei dos Coins O link também tá na descrição Sem mais delongas Vamos direto pro vídeo, mano Vamos lá, rapaziada Pra você ganhar XP dentro do jogo É fazendo missões história Olha, a gente já sabe disso Missão principal Essa azulzinha aqui São as missões que você faz Que vão te dar mais XP dentro do jogo Que você mais vai evoluir Só que, se você clicar aqui em missões Missão principal Você vai ver aqui as que você concluiu E abaixo vão estar as missões que você não concluiu Geralmente, vocês ficam travados nessas missões aqui Objetivo de grupo de escolta Patrioriano Sombrio Que são os bosses São os bosses que você tem que matar Nesses bosses Você não percebeu Mas o segredo está aqui, ó Fraco contra o tipo defesa Fraco contra o tipo ataque Isso aqui é o espiritualista Que você está equipado Que você está usando, beleza? Esse jogo aqui, diferentemente do Mifor Ele é um jogo muito mais complexo Onde você precisa de muito mais informações Pra avançar dentro do jogo Então, por isso que eu falo pra vocês Entrem no grupo do Telegram que eu criei Tá aqui, não é meu grupo É o grupo de vocês Onde vocês vão conseguir clã Vão conseguir pessoas pra se ajudar Vão pegar informações Vão oferecer informações também E vão fazer amigos Dentro desse jogo, jogar sozinho É prejudicial demais Então, primeira coisa Digamos que você está travado aqui, ó Está travado nesse boss em específico E você precisa de um espiritualista de ataque Então, você vai vir aqui Deixa eu passar aqui, beleza? Você vai vir no seu espiritualista Vai clicar aqui nos três pontinhos Espiritualista Administrar, tá? Olha só Então, aqui você consegue ver o tipo de cada um Esse aqui é tipo ataque Esse é tipo defesa E esse aqui é tipo ataque também Beleza? Então, com esses espiritualistas que você tem aqui Você consegue fazer aquela missão Porque você vai usar o seu principal Que tiver aí de ataque Pra você passar daquele boss ali E isso vai te facilitar muito, beleza? Então, você vai sempre estar evoluindo Todos os espiritualistas Como que você faz pra evoluir? Você gasta alguns espiritualistas Que você tem aqui Que não vão te servir Pra você evoluir os seus Que você usa, né? Os que estão equipados pra vocês Uma outra coisa Que eu quero falar pra vocês Que pode estar prejudicando muito vocês No seu desempenho No seu ganho de poder Muita gente não sabe, tá? Primeira coisa Você tem que fazer todos os world boys Que aparecerem World boys vão te dar recursos Muitos recursos pra você Evoluir os seus espiritualistas Vão te dar recursos pra você Craftar equipamentos E muitas outras coisas Como que você faz isso? É só você teleportar pra lá Aqui no canto direito superior Da tela aqui Vai aparecer a hora que tiver Tendo os eventos dentro do jogo Então você clica aqui E vai para esses eventos Exemplo World boys Vai estar assim Boys, mundial, tal, tal, tal Clica Vai aparecer aqui no canto esquerdo As listas dos levels do boys Entra lá com seus amigos E complete essas tarefas Isso vai te dar bastante recurso, tá? Missões aqui Você clica em missões No canto esquerdo Faça sempre as atividades do dia As atividades do dia Vão te dar muitas recompensas Beleza? Então façam essas atividades do dia Aqui pra você tá Completando e ganhando Várias recompensas Diego, olha lá O que que eu tenho que fazer Pra subir mais ainda Meu poder? Vai vir aqui, ó Aqui em cima Onde tá a minha setinha do mouse É um botão de alvo Tem um botãozinho de alvo ali Quando você clicar Naquele botãozinho de alvo Você vai vir pra cá Missões de guia Para novos guardiões Gente Isso aqui é o segredo É aqui que você vai Ganhar poder de verdade Que você vai evoluir de verdade Tá? Travou na missão história Vem pra cá E faça tudo que isso aqui Está pedindo Para você completar Beleza? Olha só Aqui já tá pedindo Melhor um espiritorista raro Três estrelas Para um raro Quatro estrelas Uma vez Verifique a astralma Na sua bolsa Galera Sempre que você completar Uma tarefa Ele vai te dando Outras recompensas Para você ir Completando as tarefas Da frente Mas de agora Como isso? Como fazer essas tarefas Vai aumentar meu poder? Cara Olha só Aqui no final Você vai ganhar Invocações Durante toda a trajetória Você vai ganhar Várias invocações De vários espiritualistas E aqui embaixo Você ganha um espiritualista Lendário garantido Isso aqui vai te ajudar Demais O Chu A mesma coisa Que é o seu companheiro Atinge o nível 15 Com o Chu heróico Verifique o ovo ancestral Na sua bolsa Então Você tem que evoluir O Chu heróico Até o nível 15 Beleza? Se você não tiver Foi meio pelo que eu fiz O que eu fiz? Eu dei mole Eu gastei o que eu tinha Para poder evoluir O meu outro Chu Então não gaste Materiais inecessários Exemplo Como assim Diego? Eu não entendi Eu vim aqui no Chu Eu tinha um heróico E eu gastei o heróico Para upar o meu ancestral Acabou que Agora eu não tenho um heróico Para completar aquela missão Eu preciso de um heróico Para botar no nível 30 Um Chu heróico Para botar no nível 30 E isso vai me prejudicar Bastante Porque eu não vou avançar Na missão Enquanto eu não fizer aquilo Então gente Não queimem Não queimem Material desnecessário Não queimem Nada desnecessário A mesma coisa O espiritualista Tá? Se você vir aqui Você vai ver Que eu Não tinha A missão anterior Era para você Evoluir Um espiritualista raro 3 estrelas 3 estrelas Para nível 30 E eu tinha usado Para poder upar O meu principal Acabou que eu fiquei Sem completar a missão Agora há pouco tempo Que eu consegui completar Essa missão aí Beleza? Então galera Foquem na missão de alvo Essas missões aqui Vão te dar bastante equipamentos Vão te fazer evoluir Demais dentro do jogo Tá? Agora Melhorar equipamento Cara Você vai vir aqui Vai ter várias caixas De equipamento Que você vai estar ganhando Invocações de anéis Caixa de equipamento Caixa de equipamento Mano Olha quanto material Vai te dando aqui Aqui Você vai ficar Muito forte Você vai ficar muito forte E quando você tiver Equipamentos Tá? Aqui ó Na bolsa Você tiver equipamentos De um grau Superior Tá? De um grau superior Tipo equipamentos Ancestrais Lendários Não joguem fora Tá? Não joguem fora Porque você vai usar eles Para poder estar Evoluindo Os seus outros Que você tiver Beleza? Então Resumão Tá? Resumão geral Do vídeo Você vai ter que fazer o seguinte Fazer as missões principais Travou nas missões principais Faça sempre as atividades do dia Conclua todas as missões Que tiverem nessa lista Aqui pra vocês Concluiu tudo Pegou tudo Travou Vem na missão de alvo Cara Completa a missão de alvo Todas Todas as que você puder Até você não aguentar mais Pra você evoluir O seu poder Tá? Não esqueçam Espiritualista Chu E crescimento São as três abas Que você precisa Sempre estar evoluindo Tá? Mas Você tem que focar Na missão de alvo Que é o principal Pra você estar Evoluindo E saindo aí Do level 170 168 168 Que eu sei Que tem muita gente Travada Tá bom? E os espiritualistas Como eu falei pra vocês Quando você for Travar Numa missão Aqui Específica Você tem que olhar O que que esse Boys é fraco Ó Fraco Contra tipo defesa Contra tipo ataque E aqui ó Fraco Contra tipo suporte E assim vai ó E assim você vai progredir Muito dentro do jogo Beleza? Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários Entra no grupo do Telegram Pra você poder entrar Num clã Porque Grandes tarefas Você precisa fazer em grupo Tem a tarefa Do Boys Mundial Como assim Tarefa do Boys Mundial? Se você entrar no Boys Mundial Sozinho Você vai ganhar Uma recompensa X Se você entrar Com a sua PT E você conseguir ficar No top 3 DPS Do Boys Mundial Sua recompensa Vai aumentar Bastante Tá? Porque A quantidade de dano Que você causa Junto com a sua PT Que influencia E muito Dentro da sua recompensa Então é só você ficar ligado Não perder nada Aqui no canal Não perder nenhuma informação Que você vai sim Conseguir Progredir bastante Dentro do jogo Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço Valeu É nóis E fui!